Você fornece os seus serviços de Excel para outras pessoas que precisam. Isso é bem legal, né? Bem legal, tem um mercado grande, tá? Dá para mostrar, dar aula de Excel, fazer planilhas para as outras pessoas, né? A gente já fez isso, a gente já passou por essa fase aqui na Doutores, né? A gente começou como dando aula, migramos para consultoria, ficamos aí 5, 6, 7 anos dando consultoria, para mais até, fazendo consultoria, sistemas, e depois a gente migrou para o online, e hoje a gente só atende, faz o ensino do Excel de forma online, para a galera, né? Então hoje a gente não faz mais consultoria. É uma área que pode ser bem remunerada se você trabalhar direitinho, mas é uma área que tem que ter muita responsabilidade, porque você vai montar um sistema. Então não dá, tem que tomar cuidado com o aventurar, né? Ah, vou montar um sistema, aí você não manja muito, aí você fecha um projeto, e aí o projeto não caminha, aí você depende de outras pessoas, aí o cara, ah, mas é só Excel, então ele não vai valorizar muito. Então tem que tomar cuidado, vai devagarzinho, tá? Não tentar fechar, não dá para fazer tudo sem ter conhecimento técnico, tá bom? É uma área legal, mas tem que tomar cuidado. É uma área legal, mas tem que tomar cuidado,